O que que tu tá fazendo agora, Ponce? Agora eu tô fazendo o Cassino Ponce. É? É. Estreou o programa novo, né? Infelizmente, é no mesmo dia que o programa de vocês aqui... É o meu horário? É quarta-feira, seis da tarde. Ah, a gente tá no ar ainda. Eu chamei o... No primeiro foi o Vinicinho, foi o irmão do Defante, um outro brother do Vinicinho e o baixista da banda do Defante, o irmão do Defante, Hugo. Um beijo, você é maravilhoso. O Hugo tá morando lá no estúdio, a gente gosta muito dele, então a gente resolveu trancar ele dentro do estúdio. Ele... A pessoa é ótima. A gente dá comida pra ele todo dia, deixa ele tomar banho e ele não foge. Tipo, ele é maravilhoso. Qual que é do Cassino Ponce, pra quem não ouviu? O Cassino Ponce, cara, é um game show com uma estética aí baseado nos programas de auditório que eu cresci vendo. como o Domingo Legal e... Sei lá, a galera tá me chamando muito de Mielio, mas eu não tenho idade pra ter visto o Tutti Frutti, assim. Eu vi muito... Eu não vi também. Era legal, cara. Rolava um stopless, rolava muita alegria. Ele queria fazer uma Playboy TV no Brasil. Ele queria ser o... Chegou a ver esse programa do Mielio? Eu vi uns pedaços, sim. De madrugada. Tu teve idade pra ver o Mielio? Eu tive idade pra ver, mas eu não sei porque eu não via. É, eu perdi. Eu via muito sabadão um sertanejo, porque tinha as meninas tomando banho durante a música e eu achava aquilo... Tomando banho? É, o Joey Ponzi de sete anos de idade... Lembrava que elas tomavam banho? O curso da camiseta molhada. Isso. Não, isso era no Gugu. No Gugu tinha isso também. Mas banho? Como assim banho? Banho, cara. Entrava, sei lá, o cara metade pra cantar e aí tinha um chuveiro, uma mulher dentro de uma taça e o chuveiro ligava. Não lembrava disso? E aí elas ficavam dançando no banho. Tipo, de roupa, mas... Caralho, que bebeu. Aquilo ali pra mim era... Era roupa branca, não era uma camiseta branca? Era roupa branca, porque branco combina com tudo, né? Teve uma época que a gente quis fazer aqui a banheira do Ben Hur, mas não sei se dá certo. Rolou uma banheira... Rolou uma banheira... O cassino? É. De bolinha, seringa com a boca. É legal. Seringa. O que tinha na seringa? Pô, aí... Tinha... Tinha bebida, tinha bebida. Mas isso é tão mega show, então? É. É legal, assim. São duas horas bem animadas pra mim. Eu fico bem cansado depois, né? Porque... Gordão, né? Foda. Duas horas em pé. E tu é o apresentador sozinho? Sou o apresentador. Sozinho não, né? Porque tem participantes pra caralho. Eu boto eles pra falar muito. Eu saio de dentro da minha pirâmide. Também é baseado em Xuxa Meneghel, que eu vi muito. Que ela saia da nave ou saia da pirâmide. Mas não é pirâmide. Não tem a máquina de fumaça ainda, mas a gente já tá ajeitando pra ter na hora que... É, tu foi bem, né? De audiência. Fez dois só agora, né? Fiz dois pro... Cara, o meu canal, ele é muito fraquinho de assinante. Tinha 6.500 pessoas quando eu fiz o primeiro. Bateu 23 mil views agora no... No primeiro e no segundo, eu acho que tá com 32 ou 33, sei lá. É, maneiro, pô. Tem quatro dias. Porra, pra mim tá bom pra caraca. É tipo... Mas graças ao patrocinador. Tipo, eu não ia fazer se eu não tivesse patrocinador, porque eu sou maluco, mas porra, não... Nem tanto. Tipo, a gente arrumou uma casa de aposta que é pouco conhecida aqui no Brasil, a Pixel.gg, e eles deram lá uma verba pra eu fazer essa doideira. Doideira. Não é aqueles negócios de aposta, X-Bet? É, é uma parada de bet, de cassino e... E é bom que eles... Eles dá pra tu sacar em criptomoeda. Ah, tu pode ganhar em criptomoeda. Dá pra tu tirar o teu Bitcoin lá. Porra, maneiro. Tu que tá precisando aí. Mas, como é, no programa tem... A pessoa joga também? Cara, o programa é um game show. Eu vou lá, falo de aposta. E quem tá assistindo, participa também. Quem tá assistindo... Ou só os convidados participam. Só os convidados. É um game show. Mas o Lil Vinicinho vai, ele pode ganhar uma grana? Ele ganhou uma garrafa de... Bananinha. Que vale muito mais que dinheiro. Nunca tomou bananinha, não. Nunca tomou bananinha. É uma delícia, cara. É uma bebida? É uma bebida docinha e bem safada. Do jeito que você gosta. Que prêmios mais que tem? Não, só isso. Vocês querem me fuder, né? É só garrafa de bananinha. Não, é uma garrafa de bananinha. E o segundo que foi, levou a outra metade dessa garrafa de bananinha. Agora, essa semana, eu vou ter que arrumar outra garrafa de bebida. Que eu não sou dono do depósito também, né? Entendi. Mas o segundo convidado que ganhou foi o Tomazini, que é um influencer de maconha ali da Tijuca. E ele ganhou, foi escolhido o melhor imitador de Diogo Defante. Representou o Defante de maconha. Influencer de maconha, ele faz que tipo de programa? Não é apologia, se o cara fala? Acabou esse negócio de apologia, tá legalizado. O nosso carequinha, Alexandre de Moraes. Então esse canal dele começou depois desse movimento. Não, começou antes, né? Mas, pô, DJ Alexandre de Moraes, permitindo todo mundo dançar conforme o baile da... Como é que é o nome dele mesmo? Alexandre de Moraes? Não, o teu brother do canal. Tomazini. Tomazini. Tomazini ganhou, foi o segundo vencedor aí do Cassiano Ponce. Mas que tipo de conteúdo ele faz no canal dele? Vai, maconha, cara. Ele é influenciador de maconha. Fica lá, falando das paradas de maconha. Eu não sei explicar que eu... É um boxing, né? Um maconha assim pra caraca. Eu conheço o cara, achei ele gente boa. Falei, cué, vamos lá. Vai ter uma disputa de quem é o melhor imitador de Defante que tem. Sim. E ele ganhou. Girou a roleta e ganhou.